Como é que é feito o folar de Valpassos? O folar de Valpassos, começamos por construir a massa, que é feita pela farinha, pelos ovos, o azeite e depois leva um recheio, que são as carnes, o fumeiro, que é o presunto, a barriga de porco, a linguiça e o salpicão e carne gorda também, que lhe dá um sabor extraordinário. A enfermeira de profissão, Daniela, transforma-se em padeira. Desde muito nova, que ganhou o gosto pela venda do folar e já há pelo menos 16 anos que ajuda o negócio da tia por altura da feira do folar em Valpassos. O negócio tem retorno e então não custa ajudar, principalmente nesta altura, todos os braços são poucos. A procura pelo folar salgado aumenta com a aproximação da época pascal. Apesar de ser o rei, em qualquer mesa transmontana, são muitos os de fora que levam para dar a provar à família e amigos. É uma tradição na altura da Páscoa, tanto é que se procurar ovos nas zonas rurais, nas aldeias, agora não encontra com facilidade quem lhes venda. Guardaram, guardaram, guardaram para fazer folares. Já levo aqui um, comprei agora, que é para oferecer uma amiga minha, lá, 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 na chaneca da Caparica. A gente compra sempre um bocadinho e depois manda para lá, para os filhos, para os amigos e comemos cá, ajudamos a fazer filho. É uma feira que vem muita gente de muitos lados e que, pronto, está o segundo ano que estou a fazer e acho que corre muito bem. Faz-se bom negócio. Sim, 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 muito bom, muito bom. É o segundo ano e muito bom, tudo. Aqui não há nada que não se venda. Folar é típico da época de Páscoa e dá muito trabalho porque é preciso preparar as carnes com antecedência, para depois fazer a massa e o folar demora quatro horas para se fazer uma fornada de folares. Come-se bem, a cor dele, bê-se, boa qualidade, as carnes são boas, mas querem. É só vinho para a frente, mais nada. Conhecida pela capital do folar, Valpaços é hoje o único concelho a vender esta iguaria certificada como produto IGP. É uma garantia de qualidade e que é produzido só neste concelho, onde é que há pessoas que têm conhecimento e saber para produzirem um produto de excelente qualidade, como é o folar de Valpaços. O senhor gosta de folar, senhor? Gosto, sempre, desde miúdo que sempre comi folar e bolo podre, como o vi agora ali há pouco tempo, porque as pessoas não sabem o que é que é o bolo podre, mas também é muito bom. Se no passado o folar era feito habitualmente nas nossas padarias, a partir do momento que foi certificado, ele pode ser comercializado à semelhança das pizzas ultra congelado. Isto é, hoje o nosso lar pode chegar aos quatro cantos do mundo, porque há de facto condições para o fazer. Na vigésima edição da feira, marcaram presença cerca de 120 expositores de folar e fumeiro e centenas de visitantes passaram pelo maior certame que faz hoje à típica bola de carne.